Faltam apenas dois dias para as eleições e a pergunta na cabeça dos investidores é para onde que vai a taxa de juros Selic e o dólar após as eleições? Nessa semana nós tivemos a taxa de juros mantida pelo Banco Central Brasileiro em 13,75% pela segunda reunião consecutiva, só que essa manutenção já era amplamente esperada pelos investidores, analistas, consultores financeiros. A grande dúvida nem era essa, a grande dúvida é para onde que vai a taxa Selic em dezembro, em janeiro de 2023, em fevereiro de 2023 e assim por diante. E também é óbvio para onde que vai o preço do dólar. E levando por base o cenário atual hoje, no momento do nosso bate-papo aqui, quais que são os maiores fatores para poder aumentar a taxa de juros no futuro e quais são os fatores para fazê-la diminuir nos próximos meses? Vamos entrar de solo aqui nos riscos para a Selic permanecer alta ou aumentar mais ainda. Se a inflação permanecer alta no mundo, a Selic também pode permanecer alta no Brasil, até mesmo porque hoje com a economia globalizada é muito difícil você ter um único país no mundo sem inflação por longos períodos sem ser influenciado pela inflação de outros. Turquia e Argentina completamente fora de controle. A gente tem países que eram considerados, países sem inflação nenhuma, Holanda, os países da União Europeia, Reino Unido, Alemanha com muito mais inflação do que o Brasil. O Brasil nesse momento é um dos países, pasme, com a menor inflação do mundo. O Brasil que era campeão de inflação sempre foi ao longo de décadas e décadas. Só que tem um pulo do gato que a gente tem que jogar limpo aqui. E essa inflação só veio caindo nos últimos meses, igual eu estou mostrando na tela. Você está vendo a taxa de inflação mensal, o IPCA. Olha ali, julho foi deflação, agosto foi deflação, setembro foi deflação. Porque numa quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, o Bolsonaro acabou sancionando uma lei que limitou o ICMS. Eu mostrei em outros vídeos que se você tirar esses itens em que houve a diminuição da carga tributária pelo governo, os outros itens continuaram subindo de preço. Então é importante que fique claro aqui entre nós dois que essa questão do ICMS, se não tivesse existido, o Brasil não ia estar com aquela inflação tranquila, igual eu mostrei para você naquela tabelinha. Outros itens que não foram beneficiados por essa questão da limitação do ICMS que o Bolsonaro assinou, a gente não vê a diminuição de preço. Segundo ponto, se o Brasil começar a derrapar na parte fiscal. O Brasil sempre foi muito conhecido por arrecadar isso daqui e gastar isso daqui, principalmente em uns governos aí que eu nem vou mencionar o nome. Só que por incrível que pareça, o Brasil hoje está tendo superávit, isso é muito bom, o Brasil está arrecadando isso daqui e está gastando isso daqui, isso é maravilhoso para as finanças públicas do país. Mas aí, como tudo, no Brasil tem o pulo do gato, tem sempre um asterisco, uma letra pequenininha. Para 2023, estão prevendo um déficit que pode ir de 4,5 bilhões até 103 bilhões de reais. A manutenção do Auxílio Brasil em 600 pila todo mês vai dar uma despesa anual para os cofres brasileiros de quase 52 bilhões de reais. Agora, o que pode levar a Selic para baixo? Vamos conferir aqui. Primeiro ponto aqui, se as commodities entrarem em queda. O que são commodities? É petróleo, é trigo, é milho, é soja. Aqui, inclusive, você está vendo o preço do petróleo no mercado internacional lá desde dos anos 2000 até agora 2022, finalzinho do ano já. Olha só como fica claro para você que as commodities têm momentos de altas e baixas, altas e baixas. Neste momento aqui, nós engatamos uma alta gigantesca no preço do petróleo. Será que vai continuar em alta? Será que vai ter em queda? Ninguém tem bola de cristal. São tantos fatores que influenciam isso daqui. Mas não é só isso não, tem outros fatores também. Por exemplo, vamos para o fator número 2, uma desaceleração da economia global. Está todo mundo já falando da economia dos Estados Unidos. Parece que todo mundo assiste o canal aqui. Eu já venho falando alguns bons meses. Até me falavam que eu era louco de falar isso daí. Bom, aqui em uma pesquisa recente, 91% dos CEOs disseram prever uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Então já está batendo a porta. E um modelo estatístico da Bloomberg diz que há 100% de chance de que a economia dos Estados Unidos também entre em recessão dentro dos próximos 12 meses. Então parece que agora já não é tabu falar sobre isso daqui. Mas a grande pergunta é, beleza, quando que ela vai cair se ela for cair? Qual que tem mais probabilidade, Rob? Continuar subindo ou dar uma queda? Eu diria para você que é dar uma queda. Agora, quando que vai acontecer isso daí? 71% dos gestores acreditam que o primeiro corte deve ocorrer no segundo trimestre de 2023. Já 29% dos gestores acreditam que o ciclo de cortes deve se iniciar apenas no terceiro trimestre de 2023. Só que isso levando com base o cenário atual. Igual eu destaquei no começo do vídeo. Você pode traçar perspectivas e tal com base no que você sabe hoje, mas se mudar o cenário, você vai ter que mudar suas perspectivas. E os próprios gestores de multimercados hoje, inclusive falaram ali para a XP, que o maior risco do Brasil está na política fiscal. E eles deixaram claro que a possibilidade de medidas populistas por parte do Lula, caso ele venha ganhar, vai mudar aí todo esse cenário sim. Para onde que vai o dólar? Eu posso te dar a primeira resposta curta e a segunda resposta longa. A resposta curta é para cima, sempre vai para cima, mas no longo prazo. Você pega esse gráfico aí, desde a década de 90, o comecinho da década de 90. Lembra da década de 90? Banheira do Gugu. Você lembra das maravilhas da década de 90? Não tinha mimimi, não tinha politicamente correto, né? Década boa. Então, olha só o dólar, né? Até o dólar era bom nessa época. E aí foi passando o tempo, você veja o dólar, teve altas, teve quedas altas e quedas. Mas no longo prazo, você vê que ele saiu aqui da casa dos 1 e pouquinho para a casa dos 5 e 32. Então, no longo prazo, ele sempre valoriza. Agora, o pessoal não quer saber de longo prazo, não. O pessoal quer saber como é que vai ficar a vez que vem, como é que vai ficar ano que vem. Só que o que faz o dólar ir para cima e ir para baixo? Tem muitas empresas, tem muitas pessoas, muitos investidores comprando o dólar. Em um determinado momento, o valor vai subir. Mas se tem um monte de gente vendendo, muito mais gente querendo vender do que querendo comprar, ele acaba caindo. E aí você já pensa na seguinte pergunta, né? Beleza, mas o que faz eles comprarem e o que faz eles venderem? O primeiro ponto é a balança comercial do país. O que é a balança comercial? É a diferença entre o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa. E como que isso influencia no dólar? É muito simples. Quando as exportações estão maiores, melhores, mais robustas do que as importações, o Brasil acaba vendendo produtos mais para fora. É produto para a China, é produto para o Canadá, é produto para a Europa. O dólar acaba caindo de preço. Agora, pensa no contrário. Quando as importações estão melhores, o país acaba comprando itens fora, compra itens dos Estados Unidos, compra itens da Europa, compra itens do Oriente Médio. O dólar sobe. É muito simples. Quando você vende para fora, os gringos mandam grana para te pagar. É um monte de grana entrando no Brasil. Só que a gente não pode usar dólares no Brasil, tem que trocar pelo real brasileiro. Então, quando ele vai trocar, ele está comprando a moeda brasileira, comprando, 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 e aí o real brasileiro vai subindo, beleza? E o mesmo vale para o cenário inverso. Quando o Brasil está importando muita coisa, muita coisa, o nosso real tem que ser convertido em dólar. Você tem que comprar dólar para conseguir fazer essas importações, certo? Ninguém aceita reais brasileiros, então você vai ter que converter. Então, quando a gente fala em converter, simplesmente você está trocando real e comprando dólar, comprando dólar, comprando dólar. E aí o preço do dólar vai subir. Segundo ponto é a taxa de juros. Quanto mais altos juros de um país, mais os gringos vêm crescer o olho, aquele olho de investidor sedento por rentabilidade para comprar títulos públicos no Brasil. Só que aí tem que fazer um balanceamento, porque você também não pode jogar a taxa de juros 30%, 40%, porque senão você, além de destruir a economia brasileira, o gringo vai falar, pô, aí tem uma coisa errada, está muito elevada a taxa de juros, esse país deve estar degringolando. Então, se as contas públicas começam a ir mal, o país começa a ir fora de controle, tipo uma Venezuela, Argentina da vida, mesmo que a taxa de juros esteja pagando 80%, 100%, o gringo não quer saber, ele vai fugir do país. Então, quando ele investe no país, é o mesmo negócio da balança comercial que eu expliquei para você. É um monte de grana entrando, opa, o real brasileiro vai se valorizar. O gringo quer dar o pé do Brasil, cair fora, então ele vai pegar a grana dele que está em reais, porque está dentro do Brasil, vai transformar em dólares para voltar para a casa dele. Nesse caso, o dólar vai subir. A fórmula secreta é a taxa de juros de um país, menos a inflação daquele país, mais o prêmio de risco de você botar dinheiro naquele país. O que seria o prêmio de um risco? Quando o risco é maior, você fala, opa, eu quero um prêmio para estar investindo em um negócio que é mais arriscado. Isso vale para ações mais arriscadas, isso vale para projetos mais arriscados e também vale para países mais arriscados. E quando a gente fala sobre um país, quais são as métricas que você analisa de perigo, de risco, para você quantificar se ele é mais de boa, se ele é mais perigoso? Primeiro, o grau de segurança jurídica, qual que é a proteção à propriedade privada que aquele país dá, qual que é a proteção que o judiciário dá às bases do sistema capitalista, a proteção aos contratos, a estabilidade dos entendimentos judiciais. Tudo isso é o grau de segurança jurídica de um país. E quando a gente coloca num mapa, a gente vê aqui os países que estão em verde, são aqueles que têm maior segurança aos direitos de propriedade, que é a base do sistema capitalista. E aí você tem as cores amarelinha, que já é mais ou menos, o laranja e o amarelinha já são mais ou menos, e vocês têm os países vermelhinhos, que é complicado. Aqui você está vendo o índice de corrupção pelo mundo, a mesma coisa, os verdinhos são os países com menos corrupção, amarelinho e laranja é já meia boca, e ali em vermelhinho é corrupto pra caramba. Curiosamente, olha só, de novo, a Venezuela está despontando ali, Nicarágua, Cuba, vários países da África Central. E quando a gente junta tudo, tudo, tudo que eu falei aqui e muito mais, a gente tem aqui Political Risk Service, que é o quê? É uma métrica que essa empresa aqui faz com mais de 150 países do mundo, utilizando mais de 200 pontos diferentes, 2 milhões de bases de dados e tal, pra chegar no quê? Pra chegar neste mapa compilado final pra você, como se fosse o overall, entendeu? A nota final do ano ali, vai passar de ano, vai pra recuperação, as suas notas de biologia, matemática e tudo mais, né? Como se você estivesse na escola novamente, aqui você vê as corzinhas. Então, temos em verde, aqueles países que falam, passou de ano com o pé nas costas, foi bem pra caramba, show de bola. Aí você tem amarelinho e laranja, aqueles países que vai pra recuperação. Dá tempo, se fizer o trabalho direitinho, estuda bacana, né? Vai conseguir passar de ano, mas se não fizer, vai terminar mal. Agora, com todas essas informações, fica muito mais fácil, inclusive, você entender com propriedade, sobre taxa de juros, dólar, política fiscal. A gente vai ficar de olho aberto pro caminho que o Brasil vai seguir a partir de 2023, 2024, 2025 e aí por diante. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.